Eu acho que o que está em jogo é o Brasil que nós queremos, ou que nós conhecemos. O que está em jogo é simplesmente a democracia. E de repente, não mais que de repente, hoje nós temos um presidente da república que fleta com o autoritarismo. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Gente, eu estou chegando numa fase da gravidez que eu não lembro as coisas óbvias que eu sempre falo. Então vocês me desculpem, mas a gente vai resolver no caminhar do vídeo. Eu estou aqui numa ocasião que eu considero bastante especial. Acho que vocês vão gostar muito. Eu prometi a vocês que eu faria um conteúdo todo destinado para o segundo turno das eleições, considerando esse momento específico da história do Brasil que a gente está vivendo. E eu tenho uma convidada hoje aqui no canal para a gente discutir o segundo turno das eleições. Mas antes de apresentá-la, eu queria dizer uma coisa que eu sinto da minha audiência. Eu sei que tem muita gente que há muito tempo já está decidida. Já sabe quem vai votar e vota com convicção, está fazendo campanha, está feliz, está satisfeito com a situação que a gente está vivendo. Mas existe uma outra parcela considerável do meu público que não está. Tem uma parcela do meu público que passou pelo primeiro turno muito infeliz porque não via, não enxergou a viabilidade de uma terceira via que estava esperando por muito tempo. E que chega nesse segundo turno com uma sensação de frustração. Porque vai ter que escolher entre duas candidaturas que não gosta. Muita gente reclamou, eu tinha vários comentários assim, Ah, Gabriela, mas eu não quero ter que escolher entre um dos dois. E muitas dessas pessoas, eu sei, fizeram uma escolha no primeiro turno. Que foi a escolha pela candidatura da Simone Tebbit com a Mara Gabrilli. Então eu achei que seria legal trazer para conversar comigo e com vocês, consequentemente, a senadora Simone Tebbit. Bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Um prazer poder estar aqui, conversando um pouquinho, passando um pouquinho da nossa opinião, falando desse momento histórico importante para todos nós. Minha primeira pergunta é justamente essa. A senhora, então, foi o terceiro lugar no primeiro turno. Então foi a representante mais forte desse movimento de terceira via, que era um movimento esperado por muita gente. Teve muita gente que se frustrou com o fato de a terceira via não ter decolado. E aí, eu assisti o seu manifesto, né, que a senhora fez no dia 2 de outubro. 2 de outubro, não, desculpa. 2 de outubro, primeiro turno, dia 5 de outubro. E você diz o seguinte. Você fala que apresentou no primeiro turno a sua candidatura como uma alternativa à divisão que você vê na sociedade brasileira e que você não considera positiva. E disse, aqui eu abro aspas, eu critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno e continuo a reiterar minhas críticas, não as abandono. Mas o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. E aí a minha primeira pergunta, senadora, é o que é isso de tão grave que está em jogo e que orientou esse seu movimento no segundo turno? Gabriela, acho que o que está em jogo é o Brasil que nós queremos, ou que nós conhecemos. O que está em jogo é simplesmente a democracia. E não há nada mais sagrado do que isso. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi autorização para minha mãe, naquela época, uma menina de 14 anos tinha que pedir autorização para ir para as ruas, para poder lutar por direta já. E eu sei que muito do seu público, gente muito nova, é que às vezes não tem a percepção do que é isso. Então nós passamos ali para as ruas para pedir o direito de votar para a presidente da república. Depois nós vimos uma constituição cidadã ser elaborada, com todos os princípios maravilhosos que ali constam, o direito à liberdade, à igualdade, à propriedade, ao direito de ir e vir. Depois nós vimos com a estabilidade da economia, a implantação de um por um desses direitos. Nós somos ainda uma sociedade muito injusta, é verdade, mas nós avançamos e evoluímos muito enquanto processo civilizatório. E de repente, não mais que de repente, hoje nós temos um presidente da república que fleta com o autoritarismo, que ameaça as instituições democráticas. Vamos lembrar muito rapidamente o que é a democracia. Democracia é o governo do povo pelo povo para o povo. Quer dizer, democracia é nada mais nada menos do que o poder que o eleitor tem de a cada quatro anos escolher quem é que vai governar o seu destino e fazer por ele realizar os seus sonhos através da boa política. Então, quando eu tenho um presidente da república que flerta com o autoritarismo, que diz que não vai aceitar o resultado das urnas, que tenta militarizar a política e politizar a justiça, enfim, que fala que uma vez reeleito vai cometer uma série de barbares que eu entendo de retrocesso civilizatório, não tem lado para mim. Segundo o túnel, eu fui clara, acabou o resultado das urnas, eu agradeci os quase cinco milhões de votos e disse o seguinte para o meu partido. Tomem uma posição em 48 horas, porque a minha eu já tomei. Eu não tenho como não estar do lado da democracia, então, para mim, é muito simples. Eu nunca votei em Lula. Eu tenho críticas ao governo do PT, só que eu vejo no Lula um democrata que cumpre a Constituição e vejo no presidente Bolsonaro alguém que, uma vez novamente reeleito, vai não só tentar, poderia estar tentando um terceiro mandato, quanto aprovando projetos que, para mim, são pautas que não vêm ao caso a gente discutir, mas são pautas que representam verdadeiros retrocessos. Citaria um ou dois. Por exemplo, armar as pessoas como uma solução para o problema da violência no Brasil, o desrespeito às minorias, toda sorte e discriminação que hoje, eu diria que, provoca uma verdadeira devastação no Brasil que a gente conhece enquanto uma nação que tem na sua maior riqueza a diversidade. Eu achei muito bom, eu vou te chamar de você, eu vou alternando, porque às vezes eu falo senhora, às vezes eu falo você, mas eu achei muito bom que você tenha falado sobre o pessoal mais jovem, às vezes, não saber o risco que a gente corre e quão frágil é a nossa democracia. E eu tenho uma história pessoal que é, o meu pai nasceu em 1953. Com 11 anos, ele viveu o golpe militar de 64. E ele só pôde escolher, votar para um presidente da república com a idade que eu tenho hoje, 36 anos. Só que três anos depois, com 39, meu pai morreu. Então, uma vida toda para votar uma vez. Essa é a fragilidade. Esse é o risco. Então, a minha próxima pergunta é, e eu vou citar outras duas frases que me marcaram no seu manifesto, você diz, meu apoio não será por adesão, o que conversa com, eu mantenho as minhas críticas e as manterei. E não se luta apenas para vencer, mas também para plantar sementes. E o que eu vejo aí é uma fala de futuro. Então, não é que o seu posicionamento de agora passa para essas pessoas que queriam uma alternativa, uma mensagem de desistência. Pelo contrário, é uma mensagem de construção. Mas é uma mensagem de construção que comunica também que é só num ambiente democrático que a gente pode construir. Porque se a gente perder a democracia, isso significa que pelos próximos não sei quantos anos, a gente vai ficar preso numa realidade que não nos satisfaz, sem a possibilidade de construir algo diferente. É um pouco isso, mas eu volto um pouquinho no tempo que tem a ver com a minha história e é talvez uma mensagem positiva que eu posso deixar para quem está nos assistindo. Não é porque as coisas são difíceis que a gente não tem que lutar. As batalhas existem e as dificuldades existem para serem superadas. Eu vou rapidamente aqui contar dois episódios que eu não sei se as pessoas sabem, mas as vezes que eu mais ganhei na minha vida foi quando eu perdi. Eu perdi três vezes, especificamente. Quando eu estava no Senado, vieram me procurar e disseram o seguinte, há quatro anos atrás, Simone, você tem que ser candidata à presidência do Senado. Porque na época no meu partido tinha Renan Calheiros e eles falavam Renan não ganha com essa nova vinda de senadores, dois terços do Senado foram renovados. Falei, tudo bem, vamos enfrentar dentro da bancada do meu partido. E eu perdi por um voto dentro da bancada, então eu não pude sair candidata. Mas o fato de ter tido coragem de como mulher enfrentar todos os desafios e não foi uma situação fácil ali, me projetou e me deu uma certa liderança perante os novos senadores que estavam vindo. Então eu pude, através daquele ato de coragem, enfrentando toda sorte de adversidade, começar a plantar a minha semente de projetos que eu acredito. Acho que na vida é isso. A gente luta para ganhar, sim. Só que, tão importante quanto a chegada, já dizia Guimarães Rosa, é o caminhar. A gente planta boas sementes para uma colheita coletiva. Ela não pode não ser minha em 2026. Provavelmente não será. Mas será uma colheita coletiva de um nome que pode surgir, que represente esse centro democrático que significa moderação, equilíbrio, sensatez, paz, união, que é tudo que o Brasil precisa para voltar a crescer, gerar emprego, renda, colocar comida mais barata na mesa do povo brasileiro, garantir saúde, educação de qualidade, etc, etc. O segundo momento, Gabriela, havia um tal do orçamento secreto, que uma hora a gente pode conversar sobre isso. E as pessoas falavam assim, olha, o governo federal está aqui com o orçamento secreto e tem o candado dele. Então ninguém, o MDB falou, nós não vamos, você quer ir, ser candidata? Por isso. eu sou. E eu fui com isso a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história. Me ofereceram também o orçamento secreto. Três dígitos para, olha, você está encarecendo a eleição, deixa para lá, a gente te dá emendas parlamentares lá para o seu estado, para o seu município, você ganha a eleição. Falei, não, eu sei que eu vou perder, mas eu vou mostrar que tem gente honesta, competente, eu vou mostrar pelo número de votos que eu vou ter. E realmente, eu fui para o embate sabendo que ia perder, mas muitos vieram conosco mostrando que tem gente boa, competente e tudo mais. A partir daí, olha que coisa interessante, tem tudo a ver com a CPI da Covid. O Rodrigo Pacheco teve que criar a liderança da bancada feminina para ganhar voto de mulheres, porque muitas mulheres foram com ele por honestidade, não tinha nada contrário. E ele criou a liderança da bancada feminina. A bancada feminina se reuniu e falou assim, não, você, Simone, tem que ser a presidente. Eu virei presidente, e com isso, a gente fez toda a diferença na CPI, porque eu não sei se você lembra, a CPI só tinha homens. Eu falei, aí eu entrei, criamos aquela situação toda e foi pela boca de uma mulher, portanto, que estava ali no meu caso, que a gente descobriu dois casos de esquema de corrupção. Então, assim, o que eu quero dizer é isso, quer dizer, eu perdi de um lado, mas de alguma forma o Brasil ganhou de outro, quando as mulheres entraram na CPI fizeram toda a diferença. E agora? Eu acho que agora, eu sabia que era um projeto muito mais político que eleitoral, trabalhei para ganhar eleição, óbvio, sabia da dificuldade de furar essa bolha, mas eu falei, eu preciso plantar a semente, de mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, que a mulher precisa ser respeitada, que a mulher, na política, nesse momento, ela pode fazer a diferença com esse equilíbrio, com essa moderação, apresentar propostas. E é tão bonito, foi tão bonito, porque assim, o que eu vi da mulher se sentindo representada, sabe, não tem preço, carinho, as lágrimas de alegria, o querer tirar foto, você me representa, eu tenho mais coragem agora, e é isso. E por fim, eu acho que, de tudo que eu estou dizendo, quando eu apresentei, falei que iria apoiar o presidente Lula, que não seria um projeto de adesão, mas seria por apresentar propostas, eu apresentei para ele cinco propostas. Eu ia perguntar isso agora. Ah, então fica à vontade. Não, pode contar, porque é exatamente, eu sei que, e aí, talvez o público não saiba, então esse movimento já existiu. A senadora Simone Tebit, quando decide apoiar, chega na chapa, que eu acho importante dizer para as pessoas também, que é Lula Alckmin, porque a gente tem o Geraldo Alckmin trazendo aí um equilíbrio interessante para essa chapa, porque eu acho que tem muita gente que talvez não votasse no Lula sozinho, mas que vota na figura do Geraldo Alckmin, um político de direita, um político tradicional, um democrata, e aí a senhora vai lá e apresenta. E como foi essa conversa? Então, eu cheguei assim, isso é a primeira mão, eu não contei para ninguém. Eu cheguei, tivemos uma conversa muito longa, e eu falei, olha, presidente Lula, eu quero dizer o seguinte, eu fiz de madrugada o manifesto, um dia antes, eu falei, olha, e eu ia dar essa coletiva no período da tarde, foi na hora do almoço, eu falei, o meu manifesto está pronto. independente da conversa que nós temos que ter aqui, eu vou declarar o meu voto, o meu apoio e vou dizer a razão. Agora, o meu comprometimento com a sua campanha, com o seu projeto, vai depender do quanto o senhor está disposto a incorporar projetos que são muito caros para as mulheres brasileiras e para mim. Se o senhor quiser o meu envolvimento, se o senhor quiser que eu possa estar ali falando com as pessoas que votaram em mim, porque eu não sou dona de nenhum voto dos cinco milhões, agradeço do mais fundo do meu coração por eles, mas eu só sou dona do meu voto, de um único voto, mas se o senhor quiser que eu dialogue com essas pessoas que poderão estar indecisas no saber, eu preciso no mínimo que o senhor me dê conforto de que as pautas que eu apresentei e que de repente foram por elas que eu conquistei os votos estão ali no seu programa de governo. E aí nós apresentamos aquilo que selecionei, óbvio que eram muitos, aquilo que é mais caro. Primeiro como professora na educação, acabar com essa mania que ensino infantil é responsabilidade do município, ensino médio é responsabilidade do Estado. Então a União cuidando da primeira infância, lugar de criança na escola e no ensino médio que os nossos jovens precisam voltar urgente para o banco das escolas, os neném ficam perdidos aí para marginalidade, para o crime e depois não tem futuro. Então essa poupança jovem de cinco mil reais, isso não é nada para o orçamento brasileiro, ele vai ganhar, é uma poupança jovem no final, terceiro ano para ele fazer o que ele quiser, os cinco mil reais para ele voltar para o banco da escola, escola em período integral, etc. O segundo projeto na saúde que ele já até falou ontem no programa eleitoral, que é zerar a fila de exames, cirurgias e consultas atrasadas na pandemia, porque isso está matando, papanicolau, mamografia, exame de próstata, tudo atrasado, isso tem um custo pequeno de seis bi, você mais ou menos isso, em dois anos você zera a fila. embora já tenha na legislação, mas ela não está bem trabalhada e com isso, a gente na realidade isso não acontece, homens e mulheres terem iguais salários, então aprovar uma lei com multa mesmo, porque hoje do jeito que está, não está funcionando e as mulheres chegam a ganhar 20% menos, se for uma mulher preta chega a ganhar 40% menos, na mesma função com o mesmo currículo. Para uma grávida, essa é uma fala muito importante, porque a gente vai perceber que a desigualdade salarial atinge principalmente as mães, as mulheres negras à base do nosso periódico social e sensivelmente as mães, porque é sobre a mulher que recai todo o dever de cuidado, então, minha filha está aqui assim já, oba! Aliás, tem candidato que disse, que justificar por que recebe menos, porque a mulher é engravida, olha o absurdo. Tem um vídeo aqui no meu Instagram. Olha o absurdo, quer dizer, então tá, vamos ter filhos, vamos cuidar dos filhos do Brasil, do mundo e a humanidade vai acabar. E ainda vamos falar que a gente se preocupa com as crianças. É, ainda tem isso. E por fim, assim, já indo para o quinto, que o ministério fosse o ministério mais plural, com homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência, que é a cara do povo brasileiro com competência ética, claro. E o presidente na hora falou, tudo isso é factível, tudo isso é possível, eu posso assumir o compromisso público. Eu falei, então você não só, senhor, não só tem o meu voto, o meu apoio, mas eu vou para a sua campanha. Repito, falei isso para ele, eu não retiro as críticas que fiz, eu nunca votei no PT, a minha visão política econômica é divergente, mas, que é o que você falou, hoje o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa, a defesa da democracia, dos valores democráticos, de uma política, de um Brasil generoso. Eu acho que é isso que está faltando. Talvez na voz de uma mulher isso não soe piegas, eles têm dificuldade, mas é um Brasil generoso, um Brasil inclusivo, um Brasil que não deixa ninguém para trás, um Brasil que olhe por todos, que coloque as pessoas em primeiro lugar. E que é a característica do brasileiro, o povo me chama de poliana às vezes, porque eu costumo dizer que a gente tem visto tanta agressividade, tanto ódio, tanta coisa que nos assusta, que de vez em quando a gente toma esse extremismo, a gente faz uma generalização a partir dele e acaba achando que é... E as pessoas não são assim. Tem muita gente enganada, iludida, vítima, enfim, das notícias falsas espalhadas pela internet, porque quando a gente encontra as pessoas, as pessoas são boas, as pessoas querem o bem do Brasil, as pessoas são generosas, elas são solidárias. Então, eu concordo. E olha, eu vou dizer mais, não são só as mulheres, é impressionante, as mulheres, porque você falou poliana, porque normalmente fala assim, as mulheres são mais coração, o homem é mais razão, não são as mulheres só que estão cansadas dessa polinização. Cansados. E isso é uma forma também cruel de se manter no poder. Um governo que não sabe onde quer chegar, um governo que não conhece as riquezas do Brasil, nem as mazelas e as dificuldades, cria crise artificial, criando crises para tampar o sol com o peneiro e não mostrar a realidade do Brasil. Então, esse é o grande problema. E a sociedade está sentindo isso. A sociedade quer paz, quer união. As mães não conseguem mais no almoço de domingo reunir a família ou quando reúne fala, pelo amor de Deus, política não, vocês não vão discutir política no Brasil. Duas coisas bem importantes da sua fala que eu quero destacar aqui para a gente falar um pouquinho do orçamento secreto porque eu acho que esse é um assunto importantíssimo que a gente pode tentar explicar bem fácil porque muita gente me fala o que é isso que eu ainda não entendi. Aí temos duas professoras de direito aqui, vamos ver se a gente consegue. Mas você diz, primeiro, quando foi falar da sua proposta para a saúde, que é a atualização desses exames que ficaram parados durante a pandemia, você fala, 6 bi é pouquinho, é um pedacinho pequeno do orçamento. então eu queria que a gente falasse um pouco do tamanho do orçamento público para as pessoas entenderem a magnitude do orçamento de um país como o Brasil, que é um país gigantesco de dimensões continentais. Porque, para mim e para vocês, imagino, quando a gente fala 6 bilhões de reais, a gente fala, uau, mas é dinheiro para caramba. Porque às vezes a gente não tem a magnitude do orçamento. depois você fala uma coisa que é um governo, o governo Bolsonaro que é um governo que cria crises artificiais para esconder essa falta de perspectiva, a falta de projeto, a falta de ação. E aí eu tenho uma visão, que é a que eu converso aqui com o meu público, que é de dizer o seguinte, essas crises artificiais elas têm tudo a ver com o orçamento secreto. Porque o governo Bolsonaro ele começa e começa com um presidente errático que vai criando inimizades e problemas por todo o lugar que passa e ele começa a ficar na cadeira da presidência numa posição de muita fragilidade. Então, vocês devem se lembrar quando a gente aqui no canal falava o tempo todo sobre prática de crime de responsabilidade, sobre a possibilidade de um impeachment e aí esse presidente se vê encurralado e tendo que negociar alguma coisa para que os processos de impeachment não avancem. E aí o orçamento secreto que a Transparência Internacional chamou agora de um maior processo de institucionalização da corrupção de que se tem registro no país, essa palavrinha institucionalização fala exatamente disso. Porque o presidente numa articulação com o Congresso tem o poder de institucionalizar, de formalizar, de legalizar uma prática de destinação de dinheiro público que não atende ao interesse público. Porque esse mundaréu de dinheiro que é o orçamento ele não é do Estado. Ele era nosso. Os contribuintes pagam quando pagam os tributos e isso vai para a mão dos nossos representantes para que eles a partir dos nossos interesses deem destinação para esse recurso. E por que tem que ser transparente e não secreto? Para que a gente possa controlar. Então, ué, se o dinheiro é do contribuinte e se vocês nossos representantes no Congresso ou no Executivo agem em nome dos nossos interesses eu tenho que poder ver de onde o dinheiro sai e para onde ele vai para poder dizer tá, acho que foi bem gasto ou não, acho que foi mal gasto. Então, o que que tem acontecido com o dinheiro público? Por que que o ser secreto é um problema? E por que que isso tem impacto, por exemplo, na chance de reeleição? Porque você mesmo diz, me disseram, não, a gente te oferece aqui um dinheiro de emenda e isso com certeza garante a sua reeleição porque com esse dinheiro você vai poder fazer umas inaugurações ali no seu estado e isso pode te ajudar na reeleição. Aliás, tem uma matéria na Piauí, inclusive, revista Piauí, se vocês quiserem ver, mostrando o impacto do dinheiro de emendas vindo do orçamento secreto na reeleição de alguns deputados nessa última eleição. Se alguém quiser ler, depois eu vou colocar o link aqui embaixo. Bom, vamos lá, Gabriela. Eu vou tentar de forma muito rápida e muito leiga, muito simples tentar, assim, colocar em ordem tudo o que você apresentou aqui. Um governo que sabe onde quer chegar e um governo honesto, ele não fica refém do Congresso Nacional. Eu comecei a minha vida como deputada estadual e estou terminando como senadora. Isso já tem 20 anos de mandatos consecutivos, fora o tempo que eu faço política desde a época do meu pai com 14, 15 anos de idade. E, além de tudo, trabalhei seis anos na Assembleia Legislativa. Então, se eu contar isso, são 26 anos onde eu conheço bem como é que funcionam as casas do Congresso Nacional. Só tem uma coisa que o político tem medo. Da força popular de um presidente da República. E um presidente da República que cuida bem da economia e é correto e ético, ele tem a força popular. Quer dizer, o povo lhe dá a legitimidade para ele enfrentar os desafios de dizer eu não aceito corrupção, não adianta tentar me chantagear, isso eu não vou fazer. Quando o presidente é pego de alguma forma em alguma denúncia ou várias denúncias de corrupção, ele fica frágil e fica refém do Congresso Nacional. Nós já vimos isso, eu não preciso aqui contar, independente de partido, porque eu sou a principal crítica do meu partido. Só buscar aí nos vídeos, eu sou a primeira a criticar o meu partido. Então, diante disso, nós temos hoje um presidente que ficou refém do Congresso Nacional em relação a uma série de denúncias, além do fato de, por não ter cuidado da economia porque não tem planejamento e não sabe onde chegar, estava diante também de uma fragilidade no que se refere à popularidade. A popularidade foi caindo não só por conta da pandemia, mas fruto da má gestão. Então, diante disso, o que o Congresso Nacional, meia dúzia, entre aspas, de deputados e senadores, que é muito mais do que isso, eles fizeram? Opa, tem dinheiro tanto sopa. Então, todo ano a gente vota o orçamento, que é o dinheiro dos impostos que vocês pagam, é arrecadado e aquilo é utilizado para colocar remédio no posto, colocar merenda nas escolas, repassar para os municípios, para os estados, pagar aposentado, pagar servidor público, fazer ponte, fazer estrada, enfim, administrar a máquina. Então, quando o governo, quando o Congresso viu que o governo não sabia onde ia chegar e, por outro lado, ele estava fragilizado, ele colocou uma faca no pescoço do presidente. Está aqui, nós queremos uma parte do orçamento e o orçamento que é de quase 5 trilhões de reais, 4 trilhões e 700, 800 bilhões. Tanto de dinheiro. Uma parte 1.9 vai para o serviço da dívida, então sobra quase 2 trilhões de reais. Desse dinheiro todo, uma parte vai para a previdência, outra parte para pagar servidor, está tudo muito carimbado, mas sobra, sobram algo em torno de 160, 160, alguns falam 140, 180 bilhões de receitas livres. Que para o Estado é pouquinho, mas para particulares individualmente considerados tem muito dinheiro aí, né? É, 160 bi é muita coisa. Então, o que o Congresso fez? Opa, vou pegar uma fatia disso e vou controlar. A emenda de relator sempre existia em pequeno valor que era para corrigir o orçamento. O relator falava, tem uma falha técnica aqui, preciso colocar 10 milhões aqui, 20 milhões aqui e corrigir. Eles falaram, opa, está aqui a saída, nós vamos engordar a emenda do relator e o relator combinado com alguns vai direcionar para onde vai o dinheiro, porque eu jogo o dinheiro lá no meu Estado, aviso o prefeito que o dinheiro é meu, eu falo, agora eu quero voto. O problema começa por aí, primeiro, que o orçamento, quem tem que cuidar é o executivo, ele que sabe onde o calo aperta, onde estão os problemas. Segundo, que aí você teve hierarquia de parlamentares, uns tem, outros não tem, já viola o princípio da igualdade, mas é mais grave do que isso, porque é um orçamento que ele é secreto justamente porque você não sabe qual é o parlamentar que mandou dinheiro, porque ele fica numa conta única, o governo é conivente com isso, porque ele poderia não aceitar, ele poderia falar, eu não vou empenhar, transparência, sobre pena de não, e aí é porque fala da institucionalização. eles tentam colocar isso na lei, aprovam inclusive uma lei, só que esquecem que acima da lei está a constituição, que diz, pelo princípio da publicidade, porque o poder é do povo, o povo tem que saber onde vai, então isso é inconstitucional porque ele é secreto. Mas é mais grave, nós podemos estar diante do maior esquema de corrupção da história do Brasil, não sei se do planeta Terra, mas do Brasil com certeza. Por quê? Porque não é pouca coisa, nós estamos falando de algo assim, em torno de 16, 18, 19 bi, esse ano foram 19 bilhões, que não necessariamente chegaram. Eu vou dar um exemplo simples. Porque se é secreto a gente não consegue saber, né? E outra, o que eles falam? Ninguém pelo TED gasto, ninguém pode gastar, além do que gastou no ano anterior, mais inflação. Então o que os prefeitos fazem no final do ano, ou governadores? Eles emitem uma nota dizendo eu gastei X, eles colocam, infla, colocam gastou X na saúde, porque aí no ano que vem ele pode receber mais dinheiro do orçamento secreto. Esse dinheiro vai para os municípios, normalmente os menores municípios onde não tem televisão, onde não tem, né? Para ninguém ver. E ali ele pode emitir uma nota falsa de serviços que não foram executados nem 1%. De um exemplo muito simples do interior da Bahia, que a revista Piauí denunciou. Um município de 35 mil habitantes disse que no ano anterior, para receber muito dinheiro, extraiu 540 mil dentes dentes da boca de 35 mil cidadãos. É como se tivesse retirado 14 dentes de todos os cidadãos daquela cidade, desde o bebezinho até o idoso de 90 anos, que às vezes nem tem mais todos os dentes. Então, é óbvio que esse serviço não foi executado. O que é mais grave, quando ele vai receber esse dinheiro, ele vai falar o seguinte, ó, manda agora o dinheiro aqui, eu emito uma nota dizendo que presteu serviço, e não é mais aquela coisa da volta de 10%, que lamentavelmente existe, que é a corrupção hoje, é comum hoje na política, é 100% do dinheiro que é público que foi desviado para o bolso da classe política. Então, é disso que nós estamos falando, não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de dinheiro que está faltando para o básico. E eu acho que isso talvez seja o ponto mais importante, mais triste de toda a história. Para pagar essa conta, o que o presidente teve que fazer? Cortar despesas daquilo que é mais básico para o cidadão. Ele cortou 90% do dinheiro para construir casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. 90% do recurso repassado para as delegacias especializadas de mulheres, que uma em cada três mulheres sofrem violência no Brasil. Mais de 90% do dinheiro para a Polícia Federal, que prende bandido. E aí vai, quer dizer, quis cortar 60% da farmácia popular, remédio para a pressão alta e fralda geriátrica para idoso. E aí vai, dinheiro para a merenda escolar, criança está tomando suco em pó num Brasil que é um dos maiores produtores de laranja do mundo. Então ele teve que cortar tudo, da casa, da saúde, da educação, tudo para pagar a conta para os parlamentares. E finalizo naquilo que você completou, o que isso tem a ver com a eleição? Tudo. Vai olhar agora no Congresso Nacional os campeões de orçamento secreto, se eles não voltaram para os seus mandatos? Ou seja, em vez do nosso dinheiro estar indo para onde a gente acha que deveria ir, para a Delegacia da Mulher, para financiar a Polícia Federal, para garantir casa popular para quem ganha menos de um salário mínimo, para a farmácia popular, está indo para ajudar na reeleição de vários políticos que estão hoje lá reeleitos para o Congresso Nacional. Aposto que vocês não gostam disso, por isso que é importante que a gente entenda. Eu amei a explicação, já tinha visto o vídeo que se viralizou. porque a pessoa fala assim, mas e aí, como é que faz? O próximo presidente pode, com uma canetada, exigir, e eu falava isso muito, com uma portaria, uma instrução normativa, exigir dos seus ministros transparência absoluta. Abra a caixa preta. Nós vamos ver lá para onde está esse dinheiro. Aí vocês, que são dos municípios e dos estados respectivos, pelo portal da transparência, vão ver se o dinheiro foi executado ou não. Aliás, eu vou aproveitar para recomendar para vocês conteúdo aqui do canal. Logo depois do último debate, antes do primeiro turno que a gente teve na Globo, eu fiz um vídeo que eu publiquei aqui no canal, no qual eu explico um pouco sobre essa questão do sigilo, já que a gente está falando de falta de transparência. E a senadora Simone Tebet falou do portal da transparência, eu falo um pouco sobre essa história do sigilo de 100 anos e como que isso acontece, quais são os incisos da lei que prevêm o sigilo para questões de intimidade, como isso está sendo manipulado para que várias questões sejam retiradas da possibilidade de conhecimento do público. Então, é um governo que trabalha na obscuridade. E depois desse vídeo aqui, tem um vídeo já gravado que vai ser publicado na quinta-feira, a gente está publicando esse vídeo na terça-feira, que fala um pouco sobre a fragilização de instituições como a Polícia Federal e o Ministério Público que, sofrendo interferência, perdem a capacidade de garantir, também nessa área da prevenção e do combate ao crime, o que a gente precisa para prevenir e combater crime, que é transparência, que é investigação, que é liberdade para essas instituições trabalharem. Então, vou deixar também o link aqui, porque aí vocês podem acessar e a gente não precisa ficar explicando tudo de novo no vídeo aqui. Eu estou me encaminhando já para o final e eu quero endereçar, acho que, dois temas que são importantes também para o público que se identifica com você. A senhora é ligada ao agronegócio, mas também faz um discurso que enaltece a importância da preservação do meio ambiente e você, no seu manifesto, inclusive, fala que acredita na responsabilidade fiscal como meio para que nós atinjamos a justiça social. E aí eu quero saber, especificamente, naquilo que se refere a esses dois temas, o que te faz sentir confortável agora apoiando a candidatura da chapa, Lula e Alckmin no segundo turno dessas eleições. Duas perguntas e uma, mas muito rápido. É como uma casa ou uma grande empresa, você não pode gastar além do que você arrecada, o que você ganha de salário, salvo quando você vai gastar num financiamento pensando em ter um bem durado, por exemplo. Nenhum problema em você, de alguma forma, se endividar para comprar parcelado a casa própria, porque depois você vai sair do aluguel. Então você faz escolhas, mas você não vai se endividar para comprar roupas, para comprar joias se você não tem dinheiro para isso. Então o orçamento público é mais ou menos isso. Você tem que ter um limite, você tem que ter uma âncora para você não sair gastando, até para evitar o orçamento secreto e corrupção. Eu entendo que o governo do PT não gosta muito do teto de gasto e é preciso respeitar. Talvez o teto de gasto tenha se exaurido, particularmente não acho, mas eu entendo. Eu conversei com a equipe, inclusive com o candidato vice Alckminho, ele me garantiu, olha, nós estamos sim estudando uma âncora fiscal e por que isso é importante? É tão simples, é que se você gasta de forma desordenada, você passa uma imagem para o mercado, inclusive para investidores internacionais, que esse Brasil é bagunçado, que esse Brasil está gastando além do limite, aí você tem o que? A moeda desvalorizada, o câmbio sobe, você tem o dólar que sobe, o dólar subindo, você tem a inflação subindo, o preço do supermercado mais caro, o combustível mais caro na bomba de gasolina, a sociedade, a população mais humilde é a mais penalizada e começa a passar fome e passar necessidade, então não é uma responsabilidade fiscal como um fim em si mesmo, é justamente para garantir, né, uma estabilidade que sobre dinheiro e que tenha dinheiro para se fazer o social de forma responsável, e isso eu tive, eu tenho esse conforto de saber que a equipe econômica tenha buscado alguma alternativa ao teto de gasto. A outra pergunta que você me fez é em relação ao agronegócio, eu sou de um estado do agronegócio e eu venho do agronegócio, a minha família é do agronegócio e me incomoda muito, eu tinha 25 anos de idade, eu vim fazer mestrado na PUC em São Paulo, de direito urbanístico e ambiental, na época nem se falava de EIA-RIMA, licençamento ambiental e eu vim fazer justamente porque eu entendi e entendo que não é meio ambiente ou agronegócio, o agronegócio, depende do meio ambiente, sem chuva nós não vamos produzir. Um exemplo muito simples, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, portanto essa parte mais sul do Brasil, teve um prejuízo de mais ou menos 60 bilhões nos últimos 2, 3 anos com falta de chuva por conta da falta de umidade da floresta amazônica, quanto mais eu desmato lá, menos os rios voadores, aquelas nuvens que vem, que caem nessa região que é uma região que produz no Brasil. então é isso, é mostrar que é um desenvolvimento sustentável. Primeiro nós cuidamos do meio ambiente, meio ambiente não é só vida, meio ambiente está diretamente ligado à questão ambiental, por isso eu sou contra invasões de áreas públicas, eu sou contra desmatamento ilegal, seja na Amazônia, seja no Pantanal e acho que hoje você tem tecnologia de ponta, como é o caso da Embrapa, com estudos, sementes e tudo mais, para você produzir muito mais no mesmo espaço espaço de terra. Como eu sou uma pessoa de moderação, de equilíbrio do centro, eu sempre procuro mostrar que não é 8 ou 80, entre 8 e 80, quantos números aí, né? 70 aí? Então é isso, você tem alternativas a esse radicalismo do discurso. As pessoas falam, ah, você é de direita, você é de esquerda, eu falo, eu não tenho ideologia, eu tenho idealismo, são coisas distintas. Ora, eu penso como a direita, tem coisas na pauta de costumes que eu penso como a esquerda, me incluam onde vocês quiserem, me taxem porque vocês acham que tem que taxar, eu sei o que eu sou, isso me basta, né? Então é isso, é mostrar que nós precisamos fazer o dever de casa, hoje saiu recentemente agora, o mercado como o europeu, a Europa, não vai mais comprar carne brasileira se não tiver o selo da rastreabilidade, se não mostrar lá que o boi está sendo, está comendo o capim no local certo, que não é de área desmatada, que você tem a ração considerada orgânica por conta do gás metano, etc, etc, e as portas do mundo não podem se fechar para o Brasil, se fechar nós vamos passar fome, passar fome porque vai ter uma onda de desemprego e por favor, não vamos mais acreditar naquela velha máxima, ah, nós somos o celeiro do mundo, sim, nós somos, somos o terceiro, nós somos o primeiro, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, mas hoje com a tecnologia está se plantando na África, onde nós não imaginávamos ser possível, muito mais próximo da China, que é nosso grande parceiro comercial, então é tudo isso, eu sei que eu fui muito longa, agradeço aqui, peço desculpa, agradeço a paciência, peço desculpa pela... De jeito nenhum, foi ótimo. Mas é isso, acho que a gente tem que parar com essa mania de dizer que é 880, tudo cabe dentro do bom senso, da moderação, do equilíbrio nesse Brasil tão grandioso, só não cabe o Brasil voltar para o mapa da fome, da miséria e da desigualdade. Perfeito, queria deixar mais uma dica de conteúdo para vocês, no site do Senado Federal, na verdade no YouTube vocês têm uma série que chama Orçamento Fácil, é uma série ilustrada sobre orçamento público, para quem não sabe como funciona, é bacana, facinho de entender, então eu sugiro a vocês que assistam e eu vou deixar esse final para você se despedir e passar mais uma mensagem se quiser, obrigada pela conversa, gostei muito, e é isso, né, vamos esperar o dia 30. Mas é isso, não, eu já falei bastante, incomodei demais, mas só quero dizer para vocês que este é um dos momentos mais importantes da nossa história, vocês que ainda não se decidiram, não optem pelo voto branco, não optem pelo voto nulo, a neutralidade, a omissão da neutralidade não cabe neste momento, que vocês possam avaliar o histórico de cada um dos candidatos e ver o que vocês querem, que Brasil nós queremos e para quem nós queremos esse Brasil, se vocês estão satisfeitos com o Brasil que nós temos, hoje para tão poucos, hoje tão dividido, hoje tão polarizado pelo ódio, vocês têm um candidato em quem votar, se vocês querem algo diferente, algo melhor, se a vida de vocês está pior do que estava, se vocês querem um Brasil generoso que abrace a todos que não deixe ninguém para trás, eu acho que é hora de fazer como eu, né, ousar votar em quem nunca imaginei votar, votar, mas dar não só esse voto de confiança, mas também, obviamente, depois fiscalizar. Então é isso, que todos nós tenhamos uma boa eleição, no dia 30 de outubro. E eu vou terminar com um recado antes de falar para vocês curtirem, encaminharem o vídeo para os amigos e se inscreverem no canal, agora já falei, mas dizendo que, mesmo que você esteja no limite da sua frustração, tenha um pulo do gato aí, a gente só vai conseguir fazer diferente daqui a quatro anos, se sobrar democracia para que a gente tenha a possibilidade de escolher. é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.